Responda rápido quem é mais rico, Pedrinho BH, dono do Cruzeiro, ou Rubens Menin, dono do Atlético Mineiro? E qual a fortuna estimada de John Textor? Você tem alguma mínima ideia do patrimônio do dono do Grupo City e por consequência do Bahia? Se inscreva no canal e ative todas as notificações para ver mais notícias do Bahia. Agora sim, bora pro ranking. Na quinta colocação aparece John Textor. Norte-americano, 58 anos de idade e dono da SAF do Botafogo. Ele adquiriu 90% das ações do Botafogo com a promessa de um investimento de algo na casa dos 350 milhões de reais. John Textor tem hoje uma fortuna estimada em 7 bilhões e 700 milhões de reais. Além do Botafogo, ele tem um conglomerado chamado Eagle Football Holding. E dentro dessa Eagle, dentro dessa Holding, perdão, também estão além do Botafogo. O Crystal Palace, da Inglaterra, disputa a Premier League. O Lyon, um dos clubes mais tradicionais do futebol francês. Além do Molenbeek, time belga. O John Textor começou a sua carreira, começou a ganhar um pouco de destaque no cenário norte-americano, trabalhando na indústria de entretenimento. Ele produziu uma série de conteúdos que eram, inclusive, aproveitados pela Disney. Sempre foi apaixonado pelo futebol e viu no futebol a oportunidade de ganhar o mundo. Importante contar que esses 7 bilhões e 700 milhões de fortuna do John Textor não significam tranquilidade. É que os movimentos que ele costuma fazer são sempre alavancados. Então ele vai, por exemplo, comprar o Lyon sem ter o dinheiro para essa aquisição. E ele vai buscar no mercado empresas que queiram ser parceiras. Nem sempre essas operações fecham. Até por isso, recentemente, o John Textor, o dono da SAF do Botafogo, requereu 330 milhões de reais de empréstimo na XP Investimentos. A maior parte dessa grana emprestada serviu para resolver problemas dele e o restante ficou com o Molenbeek. Só para arrematar, Botafogo, de John Textor, tem apresentado dificuldades com pagamentos de dívidas. Quase todos os empresários que fizeram negócio com o Botafogo na era de John Textor não receberam comissões. Recentemente, inclusive, o Jorge Mendes, que é o maior empresário de futebol no mundo, um português, ele rivaliza com o Juliano Bertolucci brasileiro. O Jorge Mendes foi à justiça, ou melhor, à FIFA, requerendo pagamento de 20 milhões de reais, que está atrasado. FIFA que recentemente condenou o Botafogo ao pagamento de uma dívida com o Luiz Castro, técnico que trocou o Botafogo na temporada passada pelo Alnácer. Desde então, ele não recebeu essa grana. Se o pagamento não for feito no prazo de um mês, o Botafogo vai tomar um transfer ban de três janelas, ou seja, estará impedido de inscrever jogadores pelas próximas três janelas de transferência. Quarta colocação entre os homens mais ricos com safes no futebol brasileiro é de Pedro Lourenço, também conhecido como Pedrinho BH. A estimativa é que o novo dono do Cruzeiro adquiriu recentemente as ações que pertenciam ao Ronaldo, a estimativa é de que o patrimônio dele gire na casa dos nove bilhões de reais. A última divulgação sobre o seu patrimônio aconteceu em 2020, quando ele era dono de sete bilhões e meio de reais. Só que a empresa dele, a rede de supermercados BH, que é a quinta que mais fatura no Brasil, são 17 bilhões e quatrocentos milhões de reais por ano, tem garantido um crescimento importante na fortuna estimada do Pedrinho, por isso os cálculos giram na casa dos nove bilhões de reais de patrimônio por Pedrinho BH. Ele fica, em média, com cinco a seis por cento da receita da sua rede de supermercados. Falei que ela é a quinta mais importante do país, ou a que mais fatura no país. Primeira colocação do Carrefour, segundo lugar pertence ao Açaí, terceiro lugar do Matheus Supermercados, uma rede de supermercados do Maranhão. Quarto lugar para o Grupo Pão de Açúcar. Só para completar uma curiosidade sobre o Pedrinho BH. Além de ter essa rede de supermercados, ele também tem fazendas. Algumas fazendas, e essas fazendas lhe garantem algum sustento, mas o forte da sua receita vem, obviamente, dos supermercados BH. E para você que ficou na dúvida sobre quem tem mais dinheiro, o Pedrinho BH ou o Ronaldo Fenômeno, o antigo dono do Cruzeiro, não há dúvida. O patrimônio, a receita, a fortuna estimada do Pedrinho é bem maior do que a do Ronaldo, que tinha algo na casa de um bilhão de reais de patrimônio enquanto dono do Cruzeiro. Ah, só para arrematar, até hoje, ninguém sabe em que condições o Pedrinho BH assume o Cruzeiro. Quanto ele precisou investir? A informação que eu tenho é de que o pagamento será inferior a 400 milhões de reais e o pagamento vai se dar ao longo dos próximos 10 anos. Bora falar sobre a terceira colocação entre os homens mais ricos do Brasil quando o assunto é SAF. Terceiro lugar pertence a Rubens Menin. Esse é um engenheiro que se formou e construiu, criou uma das principais construtoras do país, a MRV. O patrimônio do Rubens Menin hoje está avaliado, de acordo com a Forbes, em 9 bilhões e 700 milhões de reais. Além da MRV, ele é dono de um banco, o Banco Inter, de uma emissora de TV, a CNN Brasil, de uma emissora de rádio, a Itatiaia, além de uma empresa de galpões. Mais recentemente, o Rubens Menin também passou a investir em vinícolas para a produção de vinhos. É importante contar que dos 75% da SAF do Galo, 41,8% são do Rubens Menin e do seu filho, o Rafael Menin. E com esse patrimônio de 9 bilhões e 700 milhões de reais, ele é o terceiro mais rico entre os donos de SAFs do país. Menin que doou o terreno para a construção do estádio, onde o Galo tem o Sol Nova Arena, e adquiriu por 60 milhões de reais os name rights, até por isso a Arena se chama Arena MRV. Nicola, como é que anda o fluxo de caixa do Menin? Certamente não há problema, mas várias das suas empresas precisam de investimentos, de empréstimos, de alavancagens. De qualquer forma, dá para dizer que Rubens Menin e Rafael Menin, seu filho, que também uma ajuda na administração do Atlético, são dois caras com enorme capacidade financeira e que têm conseguido melhorar de forma importante a condição financeira do Galo. Bora para a segunda colocação, que pertence a Mansur Bin Sayed. Não tenho a mínima ideia de quem seja? Eu me refiro a alguém que é dono do Grupo City, o principal grupo de futebol do mundo. São 12 times, além de outros parceiros. Entre esses 12 times está o Bahia, por isso o Mansur Bin Sayed está na nossa lista. O Sheikh Mansur Bin Sayed Al-Nahiyah, 53 anos de idade, é dono, entre outras coisas, do poderoso Manchester City. Importante contar que ele é meio irmão do atual presidente dos Emirados Árabes Unidos, o príncipe de Abu Dhab, Maomé Bin Sayed Al-Nahiyah. O Mansur tem duas esposas e seis filhos. Sim, lá é permitido que você tenha mais do que uma esposa. Além de ser dono do City Football Group, ele também organiza corridas de cavalo. Ficou faltando só o principal. Qual o patrimônio? Qual a fortuna estimada do Sheikh Mansur? 30 bilhões de dólares ou 150 bilhões de reais. Só para vocês não perderem a referência. Estávamos falando de 9 bilhões e 700 mil reais do Rubens Menin, de algo na casa dos 9 bilhões de reais do Pedrinho BH, a fortuna estimada do John Textor, de algo na casa dos 7 bilhões e 700 milhões de reais, e acabamos de pular para 150 bilhões de reais. Só com uma fortuna dessa, ele pode ser dono, por exemplo, de um clube como o Manchester City. No pacote de times do Grupo City, há também o Girona, atual vice-líder do Campeonato Espanhol. Há uma série de times espalhados por todo o mundo. Nenhum outro grupo possui tantas equipes espalhadas pelo planeta quanto o Grupo City. Só para arrematar, o Mansur Bin Sayet comprou o Bahia em setembro de 2022 com a promessa de investimento de 1 bilhão de reais por 90% das ações. E entre outros feitos, o Bahia praticamente zerou suas dívidas, que eram de algo na casa dos 350 milhões de reais. Hoje as dívidas estão na casa dos 40 milhões de reais. Até o fim dessa temporada, certamente, o Bahia não terá mais dívidas e se tornará, num futuro não tão distante, um dos principais clubes do país. Pode anotar e me cobrar no futuro. Bora fechar o vídeo com um homem mais rico entre todos os donos de SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol do País. Você tem alguma mínima ideia de quem seja? Acertou quem lembrou do dono da SAF do Red Bull Bragantino, Mark Mateschitz. Só 31 anos de idade. Ele é filho único de Dietrich Mateschitz, que foi o cofundador da empresa Red Bull. Mark herdou 49% das ações da empresa. Vale a lembrança de que o pai dele faleceu em 2022. E a Red Bull hoje é a terceira empresa de bebidas no mundo que mais fatura. Só atrás da Coca-Cola e da Coca-Cola Diet. Em vários anos, a Red Bull tem conseguido ficar à frente da Pepsi só para vocês entenderem um pouquinho da capacidade de faturamento da Red Bull, que tem, entre outras coisas, uma equipe de Fórmula 1. Esporte dos mais caros e cujo investimento precisa ser altíssimo. Pois bem, a Red Bull já tem times na Alemanha, na Áustria e fez sua primeira experiência na América do Sul, no Brasil, ao adquirir o então Bragantino, que disputava a Série B do Brasileiro em 2019. Não à toa, o time subiu para a primeira divisão logo no ano seguinte e já foi, inclusive, campeão da Sul-Americana em 2021. Você deve estar se perguntando sobre a fortuna estimada no Mark, certo? Está sentado, né? 38,9 bilhões de dólares ou 200 bilhões de reais. Esse é o patrimônio do homem mais rico entre aqueles que tem clubes de futebol no Brasil. Mark Mateschitz, Red Bull Bragantino, que costuma ser aquele que está entre os que mais investem em contratações, mas está bem longe em relação à folha salaria. Hoje, o Red Bull Bragantino tem uma folha de algo na casa dos 10 milhões de reais. Passa bem longe da disputa contra o rebaixamento. Costuma se figurar entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Já conseguiu, inclusive, sob o comando da Red Bull, a classificação para a Libertadores da América. Nos últimos meses, investimento pesado na construção de um enorme centro de treinamento. Red Bull Bragantino está se especializando em contratar jogadores jovens que depois são revendidos por preços bem mais altos. E você, o que achou do vídeo? Curtiu? Não esquece de usar espaço para comentários para deixar a sua opinião, de deixar seu like, de se inscrever no canal e compartilhe para que outros amigos possam conhecer esse conteúdo e também mais sobre o canal. Fechou? A gente se vê. Abraço. Tchau. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para ver mais notícias do Bahia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.